Tenho um desafio para ti, porque o orgasmo tem seis fases. Vamos à primeira fase, asmático. Segunda fase, geográfico. Aqui, 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 aqui. Depois há a fase matemática. Mais, 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 quero mais. E depois vem a religião. Ai meu Deus, ai meu Deus. Há a fase suicida. Ai, acho que vou morrer. Acho que vou morrer. E é o homicida. Se paras, mato-te. Se paras, mato-te.